Música Olá, a falta de fiscalização no centro de Taubaté para coibir a ação dos guardadores clandestinos de carros, os conhecidos flanelinhas, está causando transtorno aos motoristas da cidade. Eles parecem ser sócios sem risco da prefeitura, já que em muitos pontos que eles atuam livremente, existe a chamada Zona Azul, tributada pelo poder público. Muitas vezes esses indivíduos estão embriagados e forçam os motoristas, especialmente mulheres, a pagar até adiantado pelo serviço de proteção ao veículo. A polícia militar já detectou que pelo menos 80% dos flanelinhas da cidade tem passagens pela polícia, sendo que as mais comuns entre eles são ocorrências de furto, roubo e tráfico de drogas. Hoje, infelizmente, Taubaté amarga uma triste realidade com relação à violência e ocorrências policiais em geral. Também pudera. Com tamanho desmando, não se poderia esperar outra situação. Isto é lamentável, gente. Transcrição e Legendas por science meает Legenda Adriana Zanotto